Há 22 anos, acompanhei-me da Faculdade de Igreja de Bórdia e estudi uma viajagem a Freiburg. Lá estava o professor, que eu não tive, mas eu não conheci naquela batalha. Eu sabia que havia um próprio doutor português, proprietário da Universidade, por informação, do professor Ardenés. Viu ali, no entanto, quando tive notícia da presença do professor Camotinho, já no dia seguinte, eu estava viajando para outras partes. Agora, agradeço, reiterando as palavras, porque me salvou. E este título, que ora recebeu, tem um significado muito grande, um significado especial, porque me é otorgado. Tive de preservar o empérico dessa doutíssima universidade, da cidade do Porto. E isso me toca muito ao sentimento da minha formação democrática. Porque a cidade do Porto tem uma raiz histórica nas lutas constitucionais, por uma monarquia que limitasse os poderes dos reis. E o Porto foi o Paulo da Revolução de 1820, portanto, aqui nós estamos no terço do lideramento português. E já, na minha adolescência, sempre inclinado aos estudos históricos, eu e os familiares, eu, com a obra de dois grandes escritores políticos. Alexandre Arturano e Almeida Carretes, que representaram a primeira ditada do lideramento clássico em Portugal. Dissolve que essa cidade é, efetivamente, algo que se pregunte pela presença do nosso governo primeiro, governo magro e cultural, também lutando, a partir daqui, para afastar dessa pedra os poderes absolutos da dinastia, da dinastia pregativa. Ora, latos do portão de simpatia da minha parte, latos do dialogo por esta terra e pelos meus antepassados. Estar aqui é reviver a memória das raízes, a memória de tempos que eu gostaria de ter conhecido para ter tido familiaridade com os meus antepassados. Ora, ao fazer, portanto, essas ligeiras considerações, eu também tenho que dizer que o título me fascina, porque eu sou investigador por assuntos históricos. Quando você escrever uma história constitucional no Brasil, verifiquei a inteira carência de elementos que eu pudesse me guiar na cultura da obra. Então, faltava exatamente os textos que ela ensinasse e comprovaça os matos que os históricos relatavam. E que eram muito importantes também no domínio constitucional. E não quero dizer que não houvesse ainda obras de direito constitucional, obras de história constitucional no Brasil. Havia, mas estava muito desabonizada, muito desabonizada. E eu consegui fazer uma obra em parceria com um querido amigo, o professor e deputado país de Andrade, que presidia a faculdade de Andrade. E foi ele quem me ministrou todos os documentos que me mostrou na obra, que fizemos de parceria. E, aliás, disse ao pai, como fizemos no plano, pai, você se impune da parte ditadógica. Eu estou escrevendo sobre as ditaduras do meu país, porque eu atravessei já três ditaduras e não quero atravessar quatro. Nunca mais a ditadura do Brasil. Ele aceitou, eu fiz a parte das constituições que não foram, quanto ao caso, que não foram por via de falsa, todo tipo falso, o poder constitui, que é o poder de um otorgante, que não tem a necessária legitimidade para fazer a constituição. E, mais recentemente, eu recebi um convite há poucas semanas, há duas semanas, em Comércio Jair, onde eu fui se homenagear por um livro dos estudantes, dos doutores da Universidade, e o professor Raul Pereira, Raul Gustavo Pereira, me fez um convite para um projeto ao qual ele estava associando, também, o grande jurista Zafarone, Zafarone, e será uma obra sobre as constituições, os textos constitucionais de toda a América da América. De modo que, no momento em que ingresso nesse projeto argentino-brasileiro, eu recebo desta casa um título que muito me desoneste e me coloca dentro dessa mesma linha de pesquisa, de trabalho. E mais, ainda estou com outro projeto, que é para publicar todas as constituições dos estados do Brasil, portanto, das unidades federativas, com o doutor e o conselheiro do Tribunal de Contas, da Ucaraíba, que é o doutor Flávio Sátero Fernandes. Esse livro do mesmo projeto também está ainda dentro. De modo que são essas considerações em que, ao receber esse título honorífico, porque fui distinguido por iniciativa do meu admirável amigo, que é tão festejado pelos seus discípulos, que é o professor doutor Paulo Terri. Eu me sinto, portanto, profundamente agradecido. Muito obrigado a mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Professor. E agora vai o Sr. Professor Paulo Conavides, por referir a sua conferência, que é uma conferência de Soler, do Agraciado, sob o título As 5 gerações de direitos fundamentais e a religião. Obrigado.